bom dia pessoal bem vindos a mais um vídeo do canal viandei hoje estou indo ali no posto de gasolina calibrar os pneus e dar uma testadinha na moto hoje estou andando com a moto sem os bauzinhos só com a capa de chuva amarrada atrás e faltou só o capacete é para simular o estado em que eu vou trabalhar com a moto ainda não estou com a roupa adequada e eu estou querendo comprar um colete com bolsos grandes porque a primeira coisa que eu senti falta foi de um local para guardar pequenos objetos sem os bauzinhos os bolsos não são suficientes a seda lá vai ligada eu vou passar ali calibrar o pneu porque eu quero saber eu tenho um medidor de pressão em casa manual simples que eu uso para calibrar meus pneus antes de sair de casa só que ele não é muito preciso e eu quero saber em comparação com a calibragem do posto qual a marcação que ele mostra então estou levando ele que é atrás eu saber mais ou menos em que altura está eu estaria calibrando o pneu eu vou mostrar para vocês quando chegar lá tá gravando é isso aqui ó o calibrador que eu tenho em casa eu vou calibrar com o calibrador do posto e medir com esse aqui vamos ver onde é que dá aqui marquinha do 20 ó bem na linha do 20 22 é bem na linha 22 é a calibragem para andar com um só na roda traseira e 25 é para andar com um passageiro ou para viajar na em altas velocidades 22 e dois tracinhos sai do primeiro segundo tracinho 25 na linha do 30 aqui ó bem antes do 30 então no tracinho é 25 bem antes do 30 é 25 vamos ver o 18 onde é que é bem no meio do 20 tracinho do meio do 20 é 18 ok vamos deixar 22 vamos lá agora vamos testar a moto e aqui como a moto está agora sem os balzinhos capa de chuva presa atrás e vai faltar um capacete aqui no assento traseiro que é só tirar e colocar protetor de motor está aí corrente apertada praticamente tudo pronto agora vamos passar na rua ali do camaru que ela tem uns buracos para eu saber como ficou a regulagem do do dessa carga desse carburador aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e melhora bem o comportamento da moto nos buracos e o fato de ter uma pequena carga no finalzinho do bagageiro apesar de ser só a capa de chuva a areia na curva né aqui a areia solta aqui de novo uma pequena carga no final do bagageiro ajuda a estabilizar a traseira ela não fica tão leve e dá menos pancadas pegar os buracos né a ideia é testar o comportamento nas imperfeições a melhor mas não tá amortecimento ótimo não mas não tem nenhum e aí 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 da moto, preparando aí para começar as atividades. O iFoot está quase liberando o acesso também. E aí eu tenho que decidir como andar com a moto para que eu possa trabalhar nos dois, entregas e passageiros, sem precisar voltar em casa para colocar ou pegar alguma coisa. Uma das ideias é andar com os bauzinhos laterais. Eu não sei se o passageiro vai dar conta de subir e descer da moto de forma fácil com os bauzinhos laterais. Então, primeiro eu vou testar sem os bauzinhos, andar só mototaxi. E mais para frente eu vou testar andar com a função... Moto-frete também. A pessoa dá certo, eu acho que eu estava no ponto cego dele. Se eu fosse do tipo marraqueiro, ia buzinar, xingar, me fazer de coitado, quer me matar. Aí ia botar no vídeo, quase fui morto em Uberlândia, quase me derruba. Regulei o folga da corrente, o sistema de lubrificação está aqui na frente agora, mas ainda está vazando um pouquinho de óleo para fora da embalagem, está me incomodando bastante. Mas, se tiver sujeira de óleo, vai acertar aqui, a minha perna, a minha roupa, a barra da minha calça e não do passageiro. Então, já melhorou bastante nesse sentido. Aí furou o sinal, está na bicicleta. Ganhou um tempão. Descer até o Camaru, voltar novamente e encerrar a nossa volta hoje. Aqui parece que encontra lá onde eu estou indo, podia ter virado ali. É, essa aqui é a encontra. Ok pessoal, obrigado a quem assistiu este vídeo até aqui. Um túlio ali. Voltinha rápida, só testando a moto. Vendo como vai ficar o funcionamento. E relembrando como é andar com a moto sem os baúzinhos. Muda bastante, a traseira fica leve. A gente inclina a moto de um lado para o outro. De forma muito mais fácil. Os cavalos, dessa vez eu estou lembrando do cavalo ali na frente. As piscinas duas vezes anteriores. Obrigado a quem assistiu este vídeo até aqui. E até a próxima. Se possível, se inscreva no canal. A sua inscrição ajuda o canal a ter acesso a locais diferentes. E até a próxima.